Uma das atividades da Semana da Prevenção é a exposição de materiais e equipamentos utilizados pelo Corpo de Bombeiros. Eu estou aqui com o Capitão Santana que vai falar um pouquinho do trabalho que você se realiza. O Corpo de Bombeiros atua em várias áreas. Nós temos o combate a incêndio, tanto urbano quanto em vegetação, salvamento, que é a parte terrestre, aquática e o salvamento em altura também, a parte de atendimento pré-hospitalar e também na prevenção contra incêndio e pânico. Essa mangueira, por exemplo, para que ela serve? Esse é um equipamento que a gente chama de divisor, que serve para potencializar a resposta do Corpo de Bombeiros. Com esse equipamento eu consigo montar até três linhas de ataque em um combate a um incêndio. Essa maca serve para a gente fazer salvamentos e a gente utiliza para poder fazer tanto arrastamento quanto içamento de vítima. Ela abraça totalmente a vítima que fica já imobilizada na prancha longa e é uma segurança maior para a vítima e para as nossas operações. Essa é uma ferramenta do desencarcerador que tem a função tanto de expandir a lataria como de cortar, principalmente em casos de vítima presas ferragens. Além dos equipamentos, a capacitação é fundamental. O mergulho é uma das técnicas aprendidas pelos militares. As situações extremas fazem parte da rotina. Os bombeiros chegam a mergulhar vendados durante o treino. Outra situação vivida pelos militares durante o treinamento é a busca e o resgate em estruturas colapsadas. Não basta só localizar a pessoa ferida. Os socorristas precisam saber como agir para preservar a segurança de todos. O treinamento possibilita que os militares atuem em ocorrências de grandes proporções. Prova disso foi o envio de tropas de Juiz de Fora para Brumadinho. Os militares ajudaram no salvamento de pessoas e animais que ficaram presos na lama de rejeitos de minério. No último feriado de Corpus Christi, outra bela atuação dos bombeiros. Os militares salvaram três pessoas que foram soterradas depois de um deslizamento de terra em uma obra no bairro Araci. Essa é a semana de prevenção, que é a semana que antecede o dia 2 de julho, onde se comemora o dia do bombeiro. Então a gente está com várias atividades durante essa semana. E hoje nós estamos aqui com essa exposição de materiais e equipamentos das atividades do Corpo de Bombeiros. E também com um stand que está dando dicas sobre prevenção contra incêndio e pânico. Então as pessoas que querem saber como regularizar a sua edificação, como regularizar o seu evento, pode vir até aqui, que a gente está aqui à disposição para tirar todas as dúvidas. Ao longo da semana a gente tem outras atividades, como por exemplo amanhã a gente tem uma atividade na represa, que é a travessia da represa, conhecida como o dia mais frio. Na quinta-feira nós temos a Operação Alerta Vermelho, onde o Corpo de Bombeiros também trabalha nessa parte de prevenção contra incêndio e pânico. No final de semana, na Universidade Federal de Juiz de Fora, nós temos também a exposição de materiais, vai ter simulados sobre a atividade do Corpo de Bombeiros e teremos também num shopping da cidade uma exposição de materiais e de carrinhos de miniatura do Corpo de Bombeiros no final de semana.